Amigos Amigos Não, não há lugar Não há lugar Melhor Do lugar que eu sinto Que o Senhor Está Só neste lugar O medo Perde a vez E dá lugar A fé Capaz de me levar A paz Que excede Todo Entendimento Quem Vê de fora não Não entende Como é que estão De pé Como eles Conseguiram A resposta é que Eu vivo de milagres Dessa vez Vai ser mais um milagre Eu não sei Como Deus irá fazer Mas eu sei Vai ser Perfeito Como tudo Que Ele Faz Tudo A resposta é que Eu vivo de milagres Dessa vez Vai ser mais um milagre Eu não sei Como Deus irá fazer Mas eu sei Vai ser Perfeito Como tudo 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 Que Ele Faz Paz Paz na alma Ufa Quem teve aí um dia agitado Meu Deus do céu cheio de preocupações Talcides Calma Tem dois anjos que vieram nos visitar aqui Lúcia Luizeto Suelen Sejam muito Bem-vindos A gente vai fazer ao longo dessas duas horas Isso que vocês acabaram de fazer Só que hoje tem um diferencial Tem algo a mais Vocês costumam tocar em missa ou não? Muito Muito Então hoje nós vamos precisar de vocês O Dom Fernando daqui a pouco vai chegar Esse lugar que a gente costuma fazer o programa Um cenário de televisão Simples como é De repente Esse lugar se torna um lugar sagrado E eu me lembro muito daquela passagem Quando o Senhor diz a Abraão 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 Tira sandálias meu filho Porque este lugar se torna um lugar sagrado A presença de Deus faz toda a diferença Então se agora é apenas um simples estúdio de televisão Daqui a pouco na presença de Jesus Este lugar se tornará um lugar sagrado Graças a Deus Nós podemos através da Rede Vida Levar esse momento de evangelização A palavra de Deus vai tocando Vai restaurando Vai nos colocando em pé novamente E a delicadeza né De uma música como essa Como faz a diferença Então se fez bem pra minha alma Eu fico imaginando você que está em casa em Dalsides Eu não esperava algo assim tão harmônico né Sereno Talvez porque no final de uma semana de tantas batalhas Você estava precisando de um momento como esse Essa harmonia Essa paz Essa serenidade Olha que coisa mais linda E essa música hein Eu não tinha ouvido ainda essa música Essa música é do Thales Roberto E eu rezei muito com essa canção né Então Porque acontece tantas coisas As pessoas Como é que você consegue né Passei por muita tribulação E a gente continua sempre passando né Então a gente Na verdade eu aqui hoje Né Deste lado Mas nesse lugar Como você disse é santo né E aí você falou que O algo A gente canta em missas né Então é o ápice do cristão E é a nossa força né Então hoje Eu acredito que hoje Quando o pessoal fala cestou né Então assim Cestou com 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 Deus no coração Com paz né Pra que De tudo aquilo que a gente passa As pessoas estão passando Tribulação em casa Então essa É a resposta Eu preciso de milagre Dessa vez vai ser mais um milagre E a gente não sabe como Deus faz Os desígnios Que ele Vai procurando o caminho Pra nos encontrar né Nós que estamos feridos Machucados Muitas vezes Mas a gente vive com alegria Tem gente que não entende isso Da auxílio Mas como assim Você consegue sorrir Você consegue Você consegue Eu choro também Tem os momentos em casa Com vocês Quando eu estou em casa Hoje eu estou aqui Brigada Brigada pelo conta comigo Você é tão de perto É de perto É de verdade A gente se sente sabe É um estúdio Mas é o sol é santo É sagrado Porque a gente Fala do nome de Deus Fala de Nossa Senhora Que é tudo pra nós Eu só tenho gratidão Às vezes Eu também sou um pouquinho Agente Um pouquinho ingrata Eu sou ser humano né Deus me fez Ele fala Eu conheço a Lúcia Eu conheço o Dalsides Eu conheço a Suelen Eu conheço cada um dos meus filhos E ele entende né Por isso que Jesus Cristo É 100% Deus 100% homem Porque ele entende A gente de perto E aí nesse sofrimento todo Que eu vivi O meu milagre né Depois do infarto Do Duca Depois que eu tinha vindo aqui Né Eu agradeço as orações Dalsides Eu agradeço a amizade Eu agradeço o carinho Respeito A sua delicadeza De você ser um bálsamo Para nossas vidas Porque Deus é em você E toda a rede vida Sabe o Natan Meu Deus do céu Eu sou tão grata A gente chega aqui Numa TV católica É diferente É bom Eu estou me sentindo em casa Eu confesso que eu estou nervosa Estou até falando demais Eu falo Eu falo um pouco demais Mas eu estou Porque o frio na barriga Às vezes a Fernandes Eu fiz um curso com ela Ela diz Nunca perco o frio na barriga A gente não pode perder o frio na barriga Eu não perco o meu frio na barriga Ele está aqui Mas como é Deus que faz em nós Então a gente fica à vontade E fala Deus Então Que o Senhor faça em mim E essa canção que veio Eu rezei bastante com ela né E E ela diz O lugar que eu sinto onde Deus está Só neste lugar o medo perde a vez Porque é Deus que está ali com a gente Então o medo vai perdendo a vez Porque Deus vai preenchendo a gente Vai nos fortalecendo Um dia eu choro mais Outro dia eu choro menos Mas Quando a gente busca Deus A gente fica muito mais tempo feliz E menos tempo triste Muito mais tempo perdoando E menos tempo sem perdão A gente vai cada dia mais Antes quando você ficava cinco minutos Ficava uma semana sem falar com alguém De repente diminuiu para cinco minutos E de repente você fala Tá tudo certo né E a gente ama também no silêncio E é isso Obrigada pelo conta comigo Obrigada por este programa Obrigada por salvar almas Porque a minha alma já foi salva E sempre é a minha família Pelo que você faz aqui Que Deus abençoe sua missão Meu amigo Eu sou muito grata Eu sou muito grata Você é um homem merecedor Daquilo que Deus tem feito na sua vida Amém Deus te abençoe A Lúcia Ela é telespectadora E Em algumas madrugadas Oh tô aqui Oração Outras madrugadas Tô precisando de oração Minha irmã tá precisando de oração Minha família tá precisando de oração Isso É Verdade Só tem sentido vir fazer um programa como esse Se for na verdade Você entende que Tudo aqui Não pode ser assim Ah começa um show Não é isso Tudo tem que ser Na verdade E eu quero Nesse momento Trazer já A Sônia E a sua irmã Nesse momento Já trazer em oração Sabe Tá se recuperando Uma luta gigantesca Assim como eu quero trazer esses nomes E eu fico imaginando Ao mostrar esses nomes Quantos que estão também vivendo grandes tribulações E eu quero colocar todos esses nomes diante de Nossa Senhora Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nossos pecadores Agora E na hora de nossa morte Amém Esses envelopes Eu vou colocando aqui Aos pés Dessa imagem de Nossa Senhora E eu vou consagrando A Nossa Senhora As intenções Os pedidos daqueles Que entram em contato conosco Tem gente que nessa madrugada Aos onze minutos De um novo dia Que está só começando Tem gente que está nos acompanhando agora E quem sabe Diz assim Olha Isso que a Lúcia falou É o que eu sinto no coração também Esse programa já me ajudou muito Se esse programa já te ajudou Nos ajude de duas formas A primeira e principal Com a sua oração Isso é o mais importante E aqueles que podem Nos ajudem também A manter esse programa Eu quando digo aqui Digo com verdade Porque eu não posso brincar com você Eu resolvi Que durante alguns anos na minha vida Eu iria consagrar Duas horas do meu dia Como um trabalho voluntário Poderia ser um trabalho numa creche Poderia fazer orientação de pessoas Eu escolhi gastar minhas duas horas por dia Aqui nesse programa Então é a minha forma voluntária De dizer Olha, vocês podem contar comigo Todos os meus convidados Que passam por aqui Vem também de forma voluntária Faz parte do nosso projeto Só que se não for a sua ajuda A gente não consegue levar adiante Porque por mais que a gente queira Para fazer a televisão Nós temos que ter uma tecnologia Um satélite trabalhando para nós agora E jogando essa imagem para todas as casas brasileiras Nós temos que ter mais de 600 antenas Antenas gigantescas Em cada ponto desse nosso Brasil Imagina o que isso significa de energia O que significa de manutenção Técnicos espalhados pelo Brasil todo Para que essa imagem chegue até a sua casa Se por acaso você pode Por favor Por favor Hoje eu peço que seja Aqui ó Ou o telefone 0 operadora 11 42 00 80 80 Você pode ligar agora Tem uma equipe para te atender Pode ser o WhatsApp 970 610 457 E se você diz Dalsides Eu acredito realmente naquilo que vocês estão falando Então vamos fazer o seguinte Pega o telefone agora e liga 0 operadora 11 42 00 80 80 Ou então manda a sua mensagem aqui no WhatsApp Ou se diz Não, mas queria fazer agora uma ajuda Nós temos o PIX Que é o mesmo número do nosso celular Pegue o seu telefone agora Ou ligue Ou faça essa doação através do aplicativo Aí do seu banco Nós precisamos Muito Estamos chegando no finalzinho do mês E sempre é uma preocupação muito grande E a gente vai levar adiante Esse projeto Sempre Porque sempre nós teremos Aquelas pessoas que Desse outro lado Estarão de braços erguidos Dizendo, ó Vocês podem contar comigo Podem contar comigo E eu sei que eu posso contar com você Vai lá! É como um sonho É como um sonho É como um sonho Eu me dou por inteiro Eu abri o coração E ao outro lado Eu sempre sigo Já não há mais talvez Mas tá querer pra te ver Outra vez É como um sonho É como um sonho É como um sonho É como um sonho Eu me dou por inteiro Eu me dou por inteiro Eu me dou por inteiro Eu é como um sonho Eu me dou por inteiro Sabe que amanhã, dia 24 de outubro, vai ser dia de Santo Antônio Maria Claré. E chegando aqui na emissora, já logo alguém que todos os dias já confere qual é o santo, santo de amanhã, santo depois de amanhã e assim por diante, diz Alcides, Santo Antônio Maria Claré. E eu pensei na hora, eu não sei nada sobre ele, eu não sei mesmo. É por isso que minha produção preparou agora um resumo da sua história de vida. Vai lá. Santo Antônio Maria Claré foi de muita importância para a igreja. Papa Pio XI, que foi quem o beatificou, disse, Antônio Maria é uma figura verdadeiramente grande, é o precursor da ação católica do mundo moderno. Nascido em 1807 em uma província de Barcelona, na Espanha, ao ser batizado recebeu o nome de Antônio João, e depois acrescentou o nome Maria, como sinal de sua devoção especial à Santíssima Virgem. Ele dizia, Nossa Senhora é minha mãe, minha madrinha, minha mestra, meu tudo depois de Cristo. Antônio Maria ajudou o pai numa fábrica de tecidos até os 22 anos, quando decidiu entrar para o seminário. Ele desejava viver um sacerdócio santo e, como padre, se dedicou inteiramente ao serviço pastoral na Espanha. Este e seu trabalho rendeu muitos frutos para a igreja. Ao ver a pobreza dos missionários e as portas se abrindo, Antônio Maria, junto com seus amigos, fundou a Congregação dos Missionários Filhos do Imaculado Coração de Maria, conhecidos hoje como Claretianos. Seu carisma era evangelizar todos os setores por meio da caridade de Cristo. Por isso dizia, Não posso resistir aos impulsos interiores que me chamam para salvar almas. Tenho sede de derramar o meu sangue por Cristo. Santo Antônio Maria Claret evangelizou milhares de almas por meio de missões populares e escritos que chegaram a 144 obras. Sua canonização aconteceu em 1950 pelas mãos do Papa Pio XII. Santo Antônio Maria Claret, rogai por nós. Você sabe de uma coisa? Eu gosto de aprender, assim, né? Coisas novas. Aí me recordei que alguma coisa eu sabia, e a gente vai vendo, assim, a imagem, né? A figura desses homens e mulheres santos, santas. Daqui a alguns dias a gente vai celebrar a festa de todos os santos. E o bonito na festa de todos os santos é a gente olhar que cada um tem uma característica. Cada um é de um jeito. Assim como numa família, cada um tem o seu temperamento, seus defeitos, suas qualidades. Mas Deus é tão lindo que Ele pode fazer o santo a partir daquele barro. Fazer o santo a partir desse alguém de carne e osso, com seus defeitos, seus pecados, suas qualidades. Os santos não são perfeitos. São apenas aqueles que não desistem de tentar mais uma vez. e vão se aperfeiçoando. No momento em que morrem, eles não estão perfeitos. Porque ninguém vai atingir essa perfeição. Porque a perfeição não é própria do humano. A perfeição é própria de Deus. Mas Deus, mais do que esperar que a gente chegue nesse ponto máximo, Deus espera que a cada dia eu e você se empenhe. E nesse empenho de querer ser um ser humano melhor, de querer perdoar mais, acolher mais, de querer fazer as coisas boas pelo bem, é isso que vai fazendo com que a vida da gente valha a pena. Há uma oração bonita que eu gosto de fazer, e eu vou rezar a primeira dezena. Terço da Divina Providência. Diz assim, Mãe da Divina Providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não passará. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia nunca faltará. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. sua misericórdia não faltará, Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará, Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará, Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará, por todos aqueles que agora nos acompanham, Estão entrando em contato com a gente Estão sensibilizados e nos ajudando a manter esse programa Aqui tem a possibilidade de você fazer a sua doação Deus provê, Deus proverá Sua misericórdia não faltará Deus provê, Deus proverá Sua misericórdia não faltará Vim de Maria, chegou o momento Valei-nos agora e em todo o tormento Mãe da Divina Providência Providenciai Mãe da Divina Providência Cuidai dos nossos corações aflitos Mãe da Divina Providência Vinde em socorro dos teus filhos Mãe da Divina Providência Prestai-nos auxílio no sofrimento da terra Prestai-nos auxílio no exílio Naquele momento em que estamos mais distantes Mostrai que sois mãe de amor e de bondade Agora que é grande a necessidade Estamos nos primeiros momentos desse programa E ao longo desses 22 minutos o meu coração está sendo preparado para a missa que vai começar daqui a pouco E o seu coração sendo preparado também para essa missa E é por isso que o nosso coração se abre E é por isso que eu digo Muito obrigado, viu Maria Gomes Antonísia Gomes Geisa Viana Edineia Eufrásio Maria Tereza Obrigado, gente Graças a esses nomes Nós estamos conseguindo evangelizar em mais uma madrugada Que Nossa Senhora Venha em socorro daqueles que mais necessitam Não são apenas nomes São pessoas Com suas histórias Suas dores Suas lutas Bondade Defeitos Nossa Senhora Mãe de todas as graças Rogai por nós Amém Que você nesta madrugada Clame o Espírito Santo de Deus Como D'Alcides dizia para nós Sobre a Mãe da Divina Providência E Nossa Senhora que é tudo por nós Ela é providencial E o Espírito Santo que na sua perfeição Nos faz ser melhores Nos ajuda a rezar Então Que você agora na sua casa Do jeito que você está Só clame o Espírito Santo de Deus Se você puder Abra os seus braços Erga os seus braços Mas que você possa ter intimidade com Deus E que o Espírito Santo possa Te fazer melhor Nos fazer melhor Nos fazer alegres e felizes Para enfrentar o nosso dia a dia As nossas dificuldades Canta isso Minha alma tem sede Minha alma tem sede De Ti, ó meu Deus Minha alma suspira Por Ti Minha alma tem sede Minha alma tem sede De Ti, ó meu Deus Minha alma suspira Sede Somos Teus filhos, ó Pai Estamos reunidos em Teu nome Sopra em nós, sopra em nós Somos Teus filhos, ó Pai Estamos reunidos em Teu nome Ó vento impetuoso Vem neste lugar, fortalece o que é fraco Com Teu poder, rasga o céu, ó meu Pai Sopra hoje aqui, vem Espírito Santo Vem, ó vento impetuoso Ó vento impetuoso Vem neste lugar, fortalece o que é fraco Com Teu poder, rasga o céu, ó meu Pai Sopra hoje aqui, vem Espírito Santo Vem, você canta na sua casa assim, ó Sopra em nós Sopra, sopra em nós Sopra em nós Sopra em nós Vem Espírito Santo Que possa soprar em nós nesta madrugada Vem Espírito Santo na minha casa Curar a minha casa, curar a minha família Cuida daqueles que agora neste momento estão dormindo Você às vezes que é uma mãe de família, um pai de família Às vezes um filho, um jovem Você que às vezes está tão aí Adoentado na sua casa Com o coração ferido Clama esse Espírito Santo de Deus Ele é a nossa alegria Não existe alegria sem cruz Não existe alegria sem Jesus Não existe o Espírito Santo Ele nos inspira Faz cada uma de nós Mulheres melhores Esposas melhores Amigas melhores Amigos melhores Mães melhores Pais melhores Profissionais melhores Todos aqueles que clamam O Espírito Santo de Deus Essa boa herança Essa boa nova Que você clame isso na sua casa Sim Senhor Jesus Eu te peço Eu clamo Ao Espírito Santo de Deus Que possa olhar todos os seus filhos E que possa verdadeiramente nos batizar Nesta madrugada Eu peço a renovação Do batismo do Espírito Santo Sobre cada um de nós Nesta madrugada Sopra em nós Sopra em nós Sopra em nós Sopra em nós Sobre cada um de nós A gente acende A gente acende essa vela E acender uma vela Na nossa fé Católica Significa Manter viva A chama Da fé Eu quero que Eu quero que Este momento de consagração A nossa senhora Seja um momento de Reavivamento Dessa fé Eu vou falar com O Alexandre Leal Ele que é lá de Bauru Interior de São Paulo Alexandre Seja muito bem-vindo Bom dia Bom dia Muito obrigado Obrigado meu irmão Por entrar em contato Eu sei que Você está pedindo Assim Oração Pela sua mamãe E eu estou ligando Para te agradecer Porque Você está em sintonia Com a gente Você tem rezado Com a gente E ao mesmo tempo Eu queria que você Sentisse Uma grande paz No coração A gente Sabe Dessa sua Ansiedade É Proximamente A sua mamãe Vai fazer uma cirurgia Não é isso? Isso Isso O Alex O Alex Tá E Já está encaminhado A coisa está encaminhada? Está Vai dando guarda No hospital De Bauru Entendi Um pouco dessa Aflição Entendeu? Então nós vamos fazer Agora Uma oração especial Consagrando A sua mãe Como é o nome Da sua mamãe? É Neuza Padim Então nós vamos Nesse momento Pedir pela dona Neuza A gente aqui Na Rede Vida Leva muito a sério Quando Alguém pede Assim Reza por mim Reza por nós Reza pela minha família Reza pela minha mãe Reza pela minha irmã Reza pelo meu esposo Pela minha filha Meu filho E a gente vai rezar agora Amém Maria Passa à frente Com o poder do teu filho Jesus Ajuda a dona Neuza A recuperar a saúde Maria Passa à frente Ajuda aqueles que nesse momento Clamam Pedem Pelos seus Familiares Mães queridos Pela salvação Das almas Dos entes queridos Mães que clamam Pelos seus filhos Porta de emprego Que se abra Saúde Saúde Paz em família Força Maria passa à frente Vai acalmando Serenando os corações Mais agitados Que toda dificuldade Que toda dificuldade Seja superada Que toda tristeza Transformada Em alegria E paz Que toda Ansiedade Se desfaça Passa à frente Passa à frente Mãe Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Enquanto eu falava Com o Alexandro Me veio ao coração De pegar um envelope Sempre tem uma mensagem Vou pedir Alexandro Você está me ouvindo? Sim Por favor Você quer um envelope Um, dois ou três? Um, dois Dois Nesse envelope dois Tem uma mensagem E nós vamos pedir mesmo A iluminação divina Sabe? Diz assim Deus vê Que o seu coração É bom Honesto O Senhor vê Que você é correto O Senhor estende A mão E vem Em teu Socorro Livro dos provérbios Capítulo 11 Versículo 5 Deus se alegrou Com o seu bom coração E é por isso Que você Diante dele Diz Senhor Seja feita a tua vontade Em relação a minha vida Em relação ao meu futuro Em relação a minha família Realiza a tua obra em mim Senhor E nós pedimos a proteção De Nossa Senhora Mãe de todas as graças Ave Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém E a terceira Ave Maria Por todos os filhos Que pedem Pelas suas mães Assim como a gente Ouviu agora O Alexandro pedindo Pela Dona Neuza Tem filhos Que agora rezam E pedem Pelos seus pais Por eles Pelos filhos E pelos pais A terceira Ave Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém A Valdilene Teixeira O Paulo Santos A Dione Barbosa Devina Soares Francisca Oliveira Nomes daqueles que Entrando em contato Com a gente Dizem a senhora Não se esqueçam De rezar por mim Por você Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Amém Nós rezamos A nossa quinta Ave Maria Pelos novos Benfeitores Aqueles que estão Estendendo as mãos E vindo Se o seu nome Não aparecer hoje Você que está chegando Agora No próximo programa Você terá o seu nome Aqui Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Por todos Os padrinhos Madrinhas São aqueles Que já são Benfeitores Mas Quando eu digo assim Olha Esse mês Está mais complicado Ajuda a gente A Maria Veio Sebastiana Isabel Deise E a Maria Zeneide Obrigado Graças a vocês Nós estamos conseguindo Dar um passinho a mais Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Eu estou olhando aqui Os nomes Maria Rodrigues Rosa Nascimento Eva Teixeira Melina Baltazar Roseli Grande Edilza Gama Teresinha Alves Nunca mais Essas pessoas Vão ficar sem Orações Nunca mais A gente se compromete A rizar sempre Inclusive Por aquelas pessoas Que já não estão mais Conosco Aquelas pessoas Que já partiram Nos precedem Nos céus E nós estamos Nesse tempo De preparação Preparação A uma grande festa E Nós vamos celebrar No dia 2 O dia de finados E é por isso Que a gente mostra Alguns nomes Daqueles que Estão sendo colocados Em oração Pela salvação eterna Dos nossos benfeitores E a gente tem Feito memória De todos eles Rezamos hoje Pela alma De Regina Lúcia Martins Joviana Palopoli Palopoli Maria Tereza Galante A Sônia Maria Almeida Feijó O Antônio dos Santos Antônio Gomes De Azevedo Pela salvação eterna Desses que foram Nossos benfeitores Um dia Pela alma De Rosaldina De Andrade Martins Maria Tereza De Oliveira Raimundo Dias Ferreira Lucila Aparecida Bertoche Laura Maria Tereza Bento Carlos Krebs Filho Nomes Daqueles que estão sendo Nesse momento Preparados Para os céus Partiram Mas nós continuamos Fieis Rezando por eles Pela alma De José Carlos Vieira Noeli Freitas da Silva Guilmar Dutra Gaspar Bruna Maria Bessa Ribas Elisete De Souza Moreira Alzira Pelegrini E por todos Aqueles que são Nossos benfeitores E por todos Aqueles que um dia Foram nossos Benfeitores Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por Nossos pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Nossa Senhora Mãe de todas As graças Rogai por nós Amém Oh minha alma Retorna Tua paz Como criança Bem tranquila No regaço Acolhedor De sua mãe Oh minha alma Minha mãe Minha mãe É a Virgem Maria É a Virgem Maria Que agora vai Me acolher Me abraçar Me perdoar Me compreender Me acalmar Me acalmar Me acalmar Me ensinar Me educar Me formar Me formar Me acalmar Me ama Minha mãe Minha mãe Minha mãe É a Virgem Maria É a Virgem Maria É a Virgem Maria É a Virgem Maria Que agora vai Me acolher Me abraçar Me perdoar Me compreender Me acalmar Me acalmar Me acalmar Me ensinar Me educar Me formar Me formar Me amar Me acalmar Me acalmar Me acalmar Me acalmar Amém. Eu me chamo Sabrina, sou aqui desde fora, Minas Gerais, hoje eu vim dar meu testemunho. Essa é minha filha, Júlia, ela tem 15 anos, no dia 27 de agosto ela levou desse hemorrágico, sendo que ela ficou entre a vida e a morte, foram dias difíceis, foram dias complicados, mas eu tive fé, eu agarrei na minha fé que isso ia passar, que era só uma tempestade, que o sol viria pela manhã. Eu assisto o seu programa, todas as madrugadas, teve uma madrugada que o cantor Dunga, ele cantou uma música, e nessa música ele falou que essa música seria especial para uma mãe que estava passando por um momento muito difícil. Por causa de um filho, de um filho, escute bem, por causa de um filho, está precisando cantar essa canção. E aquilo tocou muito no meu coração, e eu senti que Deus estava com a gente ali, e que Ele não ia abandonar. Então eu acreditei, eu coloquei a vida da minha filha no nome de Deus, e Deus fez esse milagre. Hoje ela está aqui para dar o testemunho dela. Ela está passando por mim, fazendo fisioterapia, fono, mas ela está super bem, e cada dia é um milagre. Então hoje eu só tenho a agradecer, Dalsídio, pelo seu programa, que foi através do seu programa que a minha fé foi renovada. Seja forte, sempre. Vou confiar no Deus que nos deu o seu filho Para nos salvar E nos deu aliança eterna Você tem ideia o quanto um testemunho como esse toca os corações e renova Sabrina, Júlia? O quanto está restaurando aqueles corações que nesta madrugada dizem assim, nossa, eu também creio. A misericórdia de Deus é tão grande A ponto de fazer com que irmãos e irmãs se unissem nas madrugadas em oração Eu quero que esse abraço, sabe, seja tão forte, tão verdadeiro Que tenha o poder também de trazer boas notícias a muitos lares Sim, porque o amor tem o poder de curar E nós estamos unidos no amor daquele que é o pleno amor Aquele que tudo pode Quando eu digo assim, pode contar comigo Eu digo de verdade Esse abraço É com toda a verdade do coração Pode contar comigo Eu sou seu amigo Não importa onde estiver Não importa o que vier Meu amor sempre está lá contigo Contigo Pra sempre Eu sempre vou estar contigo Conta comigo Nós estamos no quinto dia da oitava de São Judas Tadeu E eu quero nesse momento Pedir mesmo a São Judas Que aquele milagre que você está precisando Eu estou usando essa palavra É uma palavra forte, né Mas quando se trata de recorrer a São Judas É algo sempre possível Não é à toa que ele é conhecido como o santo das causas impossíveis Eu acredito em milagres Você que está em casa Você já viu milagres acontecendo São Judas Tadeu Apóstolo escolhido por Jesus Eu saúdo e louvo Sua fidelidade e amor São Judas Que cumpriu fielmente Seu chamado até o fim Enviado pelo próprio Cristo Para evangelizar Se tornou um dos doze Doze colunas Que sustentam a igreja fundada por Jesus Inúmeras pessoas Imitando seu exemplo E auxiliadas por sua oração Encontram o caminho para Deus Abrem o coração aos irmãos E descobrem forças Para vencer o pecado E superar todo o mal Eu quero imitar sua vida Glorioso São Judas E me comprometer Com Cristo Sua igreja Por uma decidida conversão a Deus e ao próximo Especialmente Aqueles que mais necessitam E assim convertido Assumirei a missão De viver e anunciar o evangelho Como membro ativo Na minha comunidade São Judas Padroeiro das causas impossíveis Das causas desesperadas Eu confio o meu pedido Faça aqui o seu pedido Quando eu digo assim Padroeiro das causas impossíveis Eu estou dizendo para você Aquilo que parece impossível Aos olhos humanos Para Deus Nada é impossível Por isso que não é à toa Que a gente canta E a gente costuma dizer Eu acredito Em milagres Peça Qual é a graça Que você mais necessita Imploro Confio Na sua poderosa intercessão São Judas Tadeu Rogai por nós Amém Amém